Olá meus amigos, olá minhas amigas, senhoras e senhores, começa mais um programa Chão, sanfona e viola, o programa do jeito que o povo gosta. Eu continuo aqui, na cidade de Campinas, no Mineirinho Eventos, nesse espaço maravilhoso, onde você pode fazer o seu casamento, seu aniversário, festa de batizado, qualquer coisa de evento, o lugar certo é aqui, porque aqui é sucesso, você que casa não larga nunca mais, tá vendo que legal? Nunca mais você se separa, é aqui no Mineirinho Eventos, o telefone está aqui embaixo, entre em contato com ele, que eu tenho certeza absoluta que ele vai dar aquela força para vocês, um descontarço. Fala que viu no chão sanfona e viola então, pela madrugada. Tenho certeza que ele vai amar a sua presença aqui no chão sanfona e viola. Gente, e hoje eu estou vestindo Caltrainville, olha que coisa maravilhosa. Fui visitar o meu amigo, ele falou assim, rapaz, tem um chapéu aí novo, da Cury, eu vou mandar para você. Mandar não, eu vou te dar ele já. E ele me deu, ó. Estou mais bonito que filho de alfaiate. Bonito demais. Gente, e convidei uns meninos daqui da cidade, da região aqui, para cantar aqui no chão sanfona e viola e eles vieram. Vieram com o coração aberto e eu estou feliz demais pela presença deles. Os nossos amigos, Fábio Augusto e Alexandre. Ô, Tren. Olá, Joel, tudo bem? Obrigado, menino. Satisfação estar no seu programa, viu? Obrigado. Esse programa maravilhoso aí, líder de audiência. Ah, muito bacana. Obrigado pelo convite. Bacana. Muito obrigado, viu, Joel, pelo convite. Fábio Augusto e Alexandre aqui, pela primeira vez aqui no programa. Bacana demais. E acompanhado com um dos melhores sanfonidos do Brasil e da América Latina. Rapaz, isso aí, onde a gente vai, a gente carrega ele junto, viu? É, porque... O cabo é bom, viu? Porque é o seguinte, programa chão, sanfona e viola, rede, família, e Sky, Brasil e América Latina. Está lá na Argentina, Paraguai. Ai, que beleza. Está no México. Rapaz, eu estou feliz demais, hein? Lide da audiência, com todos os dias. De vez em quando, aparece um telefonema de um negro lá do Pará. Oi, estou assistindo o seu programa. Ai, que maravilha, né? É bom, né? É a música sertaneja, né? Do jeito que ele falou, imagina que ele está numa rede, né? Estou assistindo o seu programa. Obrigadão, de coração, por estar aqui. Satisfação nossa estar aqui. Você é da cidade de Bragança? Bragança, Paulista. Bragança, Paulista. Somos de Bragança, Paulista. Bacana, não dá para andar de bicicleta ali, né? Ah, ali está crescendo bastante. É, mas é porque tem uma subida ali, que não dá para subir. Tem uma azadeira, né? Não dá. É, Bragança. Para descer dá, né? Para descer dá, né? Daniel, de vez em quando, pega aquela bicicleta que tem 25 marchas, que ele comprou. O bicho vai subindo assim, que é. Falei, mas como é que ele consegue subir a saladeira? É a bicicleta de 25 marchas dele. Gente, mas brigadão. Eu quero conversar com vocês, bater muito papo. Saber de agenda de show. Com certeza. Do que vocês estão esperando da música sertaneja. Mas agora a gente quer ver vocês cantando. Simbora, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos rasgar o verbo? Vamos fazer uma romântica aqui, então, gente. Ah, bom demais. O romantismo é sempre bem-vindo. Simbora, então, assim, ó. Fábio Augusto e Alexandre. Rasga o coração, menino! Tá no meu paladar, tá no meu olhar, olhando. Seu amor, meu amor, fica lá deixando em mim. Tá no meu coração, na luz do luar, olhando, foi me entregando, dessa vez me perco, nunca foi tão bom assim. Quando não tô legal, se estou mal, eu te chamo, quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você, mais uns duzentos anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama, na vida ou na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu, e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. Quando não tô legal, se estou mal, eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você, mais uns duzentos anos. Vem cá, menina, vem dizer que me ama, na vida ou na morte, na dor e na cama. O meu corpo precisa do seu, e a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois, é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Restaurante Fogão Gaúcho. Venha se deliciar com a melhor culinária de Campinas e região. Traga sua família, sua empresa. Aqui, o atendimento é nota 10. Restaurante Fogão Gaúcho. Almoço self-service. Saladas, pratos quentes e sobremesas à vontade. Marmitex com acompanhamentos deliciosos. Avenida Maria Luisa Pompeu de Camargo, número 9. Jardim Campineiro. Fazemos convênio com empresas, em Campinas. Restaurante Fogão Gaúcho. Na Camp Pharma, você encontra uma linha completa de medicamento, suprimentos, mim infantil, dermocosméticos, perfumaria em geral. Melhor preço no genérico você encontra aqui, na Camp Pharma. Trabalhamos com diversos convênios e farmácia popular, localizada na Avenida José Pancete 834, no Jardim Aurélia. E também fazemos entrega em domicílio. Camp Pharma. Prazer em servir bem. Cocabe Pools está com uma nova loja na cidade de Campinas, onde você encontra tudo para a sua piscina. Filtros, bombas, cascatas, cloros, boias, móveis, azulejos, saunas e uma variedade de acessórios. O que você procura para a sua piscina, você encontra aqui, na Cocabe Pools, com 4 lojas para melhor atendê-los. Cocabe Pools, tudo para piscinas. Sorvetes Nele Mel. Há mais de 30 anos no mercado. Os sorvetes Nele Mel tem uma linha completa para a sua família. Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nele Mel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnicos e ainda, tornando os sorvetes Nele Mel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nele Mel. O sorvete mais saudável e saboroso para a sua família. W e a Marmoraria. Há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso, com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno, com qualidade e durabilidade, você encontra aqui, na W e a Marmoraria. O melhor de Marmoraria, você encontra aqui. Tropical Plásticos, há mais de 50 anos no mercado. A Tropical Plásticos tem uma linha completa em Plásticos, tecidos, espumas, tapetes, travesseiros, capas para sua máquina de lavar e para o sofá. Protetor de colchão, cortinas. Tropical Plásticos. Avenida Senador Saraiva, 641 Centro Campinas. Tropical Plásticos. Droga Marques, o melhor atendimento da região. Grande variedade de medicamentos e perfumaria, com descontos para todos. Venha conferir. Temos também o programa Farmácia Popular, peças sem sair de casa. Ligue para 19 99211 1680 ou 19 3229 7073. Estamos localizados na Rua José Rosolém 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques, saúde, qualidade e bem-estar. Olha nós de volta aí no programa Chão, Sanfone e Viola e meus convidados de hoje. Ah, são gente lá da cidade de Bragança, Paulista. Fábio Augusto e Alexandre, acompanhado com um dos melhores sanfoneiros, né? Com certeza. Daniel, sanfoneiro. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Vamos lá. Fábio Augusto e Alexandre. Rasga o coração, menino. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou seguir os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega um dom de ser capaz de ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega um dom de ser capaz de ser feliz. Um moleque uh-oh-oh-oh-oh. Um moleque uh-oh-oh-oh. Um moleque uh-oh-oh-oh. Obrigado. Oh, daqui a pouquinho eu tô de volta! Tropical Plásticos, há mais de 50 anos no mercado. A Tropical Plásticos tem uma linha completa em plásticos, tecidos, espumas, tapetes, travesseiros, capas para sua máquina de lavar e para o sofá. Protetor de colchão, cortinas, Tropical Plásticos, Avenida Senador Saraiva, 641 Centro Campinas, Tropical Plásticos. Droga Marques, o melhor atendimento da região, grande variedade de medicamentos e perfumaria, com descontos para todos. Venha conferir! Temos também o programa Farmácia Popular, peças sem sair de casa. Ligue para 19 99211 1680 ou 19 3229 7073. Estamos localizados na Rua José Rosolém 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques, saúde, qualidade e bem-estar. Yaxoba tem restaurante oriental, almoço self-service por quilo e delivery. Venha saborear a melhor comida oriental de Campinas e região. Yaxoba, frango xadrez, yakimeshi, entradas e sobremesas. Ligue delivery 3241 3035 e 3213 1484. Rua Cândido Gomide, 424 Jardim Guanabara, Campinas. W e a Marmoraria, há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso. Com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno, com qualidade e durabilidade, você encontra aqui, na W e a Marmoraria. O melhor de marmoraria, você encontra aqui. Sorvetes Nele Mel, há mais de 30 anos no mercado. Os sorvetes Nele Mel tem uma linha completa para a sua família. Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nele Mel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnicos e ainda tornando os sorvetes Nele Mel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nele Mel, o sorvete mais saudável e saboroso para a sua família. Cocabe Pools está com uma nova loja na cidade de Campinas, onde você encontra tudo para a sua piscina. Filtros, bombas, cascatas, cloros, boias, móveis, azulejos, saunas e uma variedade de acessórios. O que você procura para a sua piscina, você encontra aqui na Cocabe Pools, com 4 lojas para melhor atendê-los. Cocabe Pools, tudo para piscinas. Na Camp Pharma, você encontra uma linha completa de medicamento, suprimentos, linha infantil, dermocosméticos, perfumaria em geral. Melhor preço no genérico você encontra aqui, na Camp Pharma. Trabalhamos com diversos convênios e farmácia popular, localizada na Avenida José Pancete 834, no Jardim Aurélia. E também fazemos entrega em domicílio. Camp Pharma, prazer em servir bem. Restaurante Fogão Gaúcho. Venha se deliciar com a melhor culinária de Campinas e região. Traga sua família, sua empresa. Aqui, o atendimento é nota 10. Restaurante Fogão Gaúcho. Almoço self-service. Saladas, pratos quentes e sobremesas à vontade. Marmitex com acompanhamentos deliciosos. Avenida Maria Luíza Pompeu de Camargo, número 9. Jardim Campineiro. Fazemos convênio com empresas em Campinas. Restaurante Fogão Gaúcho. Simbora assim, ó. Adiós, Augusto e Alexandre. Rasga o coração, menino. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. E posso não me agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Da boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse. E qualquer querer estivesse, porém por necessidade. O dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte. Mundo gato, muita gente, pela vida seguirei. Seguia como no som, e o boiadeiro era o rei. Mas o mundo fui rodando, nas patas do meu cavalo. E os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando. As visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar tenente. Do lombo de gato e gente, porque gato a gente marca. Pãs de terra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola. Vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Da boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim, nem por ninguém, quem junto comigo houvesse. Que quisesse o que pudesse, por qualquer coisa de ser. Por qualquer coisa de ser, terei mais longe que eu. Mas o mundo fui rodando, nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Da boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim, nem por ninguém, quem junto comigo houvesse. Que quisesse o que pudesse, por qualquer coisa de ser. Por qualquer coisa de ser, querer mais longe que eu. La la ya la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. La la ya la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Coisa linda, coisa linda. Jair Rodrigues deve estar lá no céu, olhando para vocês, né? Com certeza, rapaz. Porque ele fazia uma festa com essa música, né? Uma obra-prima, né? É, uma obra-prima. A nossa música sertaneja. E ele cantou isso aí num festival, né? Da Record, né? Parece. E foi muito bem aceito, né? Que maravilha, né? É legal, resgatando essa história, né? Sem querer do festivais que tinham, né? Aqui no Brasil, né? Saudado daqueles festivais. E a gente cresceu nesse meio, né? Meu pai também sempre cantou música raiz. Então a gente cresceu ouvindo a música raiz, né? E daqui a pouquinho eu estarei de volta. O programa Chão, Sanfone e Viola é assim. A tendência da boa música sertaneja raiz também passa por aqui. Sorvetes Nele Mel. Há mais de 30 anos no mercado. Os sorvetes Nele Mel têm uma linha completa para a sua família. Picolé de cobertura, açaí natural e uma linha especial de sabores trufados. Venha conhecer e saborear os sorvetes Nele Mel, que são produzidos com rigoroso acompanhamento técnicos e ainda tornando os sorvetes Nele Mel mais saudáveis e saborosos. Sorvetes Nele Mel. O sorvete mais saudável e saboroso para a sua família. Na Camp Farma, você encontra uma linha completa de medicamento, suprimentos, linha infantil, dermocosméticos, perfumaria em geral. Melhor preço no genérico você encontra aqui na Camp Farma. Trabalhamos com diversos convênios e farmácia popular. Localizada na Avenida José Pancete 834, no Jardim Aurélia. E também fazemos entrega em domicílio. Camp Farma. Prazer em servir bem. Cocab Pools está com uma nova loja na cidade de Campinas, onde você encontra tudo para a sua piscina. Filtros, bombas, cascatas, cloros, boias, móveis, azulejos, saunas e uma variedade de acessórios. O que você procura para a sua piscina, você encontra aqui na Cocab Pools, com quatro lojas para melhor atendê-los. Cocab Pools, tudo para piscinas. Restaurante Fogão Gaúcho. Venha se deliciar com a melhor culinária de Campinas e região. Traga sua família, sua empresa. Aqui, o atendimento é nota 10. Restaurante Fogão Gaúcho. Almoço Self Service. Saladas, pratos quentes e sobremesas à vontade. Marmitex com acompanhamentos deliciosos. Avenida Maria Luisa Pompeu de Camargo. Número 9. Jardim Campineiro. Fazemos convênio com empresas. Em Campinas. Restaurante Fogão Gaúcho. WIA Marmoraria. Há mais de 20 anos no mercado, realizando projetos com qualidade e compromisso, com equipamentos modernos e profissionais capacitados para realizar seu sonho de ter uma área de churrasqueira, cozinha, banheiro, área gourmet, escritório, com melhor acabamento e preço justo. O que há de moderno, com qualidade e durabilidade, você encontra aqui, na WIA Marmoraria. O melhor de marmoraria você encontra aqui. Tropical Plásticos. Há mais de 50 anos no mercado. A Tropical Plásticos tem uma linha completa em plásticos, tecidos, espumas, tapetes, travesseiros, capas para sua máquina de lavar e para o sofá. Protetor de colchão, cortinas. Tropical Plásticos. Avenida Senador Saraiva, 641 Centro Campinas. Tropical Plásticos. Droga Marques. O melhor atendimento da região. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Com descontos para todos. Venha conferir. Temos também o programa Farmácia Popular. Peças sem sair de casa. Ligue para 19 99211 1680. Ou 19 3229 7073. Estamos localizados na rua José Rosolém 651, no Balão do Jardim Londres. Droga Marques. Saúde, qualidade e bem-estar. Olha nós de volta aí no programa Chão, Sanfone e Viola. E meus convidados, são convidados da cidade de Bragança Paulista. Dessa cidade que eu gosto muito. Fábio Augusto e Alexandre. Rasga o coração, menino! Simbora, então, assim. Simbora, então, assim. Simbora, então, assim. Como eu pude acreditar Naqueles falsos beijos Que me levava a sonhar Com aquele grande amor Entre suspiros e gêmeos Debaixo do teu cobertor Mas ainda a sua mente Dentro desse inconsciente Já havia um outro amor Bandida Volta pra mim Vem fechar esta perida Fala que eu acredito Que tá arrependida Se eu te ver com outro Eu morro de ciúmes Bandida Pelos bares em toda a cidade Vou me embriagando Até a lua tá envergonhada Vem eu chorando Ela sabe e é testemunha Que eu tô te amando Cada gole que seja Vou te lembrar Entre suspiros e gêmeos Debaixo do teu cobertor Mas ainda a sua mente Dentro desse inconsciente Já havia um outro amor Bandida Volta pra mim Vem fechar esta ferida Fala que eu acredito Que tá arrependida Se eu te ver com outro Eu morro de ciúmes Bandida Pelos bares em toda a cidade Vou me embriagando Até a lua tá envergonhada Eu chorando Ela sabe e é testemunha Que eu tô te amando Eu espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Espero contar com vocês A semana que vem Se Deus quiser E o Papai do Céu há de querer Um beijo no coração de todos Tchau Brasil Obrigado Pra um beijo no coração de todos Tchau Brasil Boa 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 Legenda Adriana Zanotto